capítulo 3 tu tá boidito, tu é joclã tu é joclã o cara tá mijando ali hora e treze né botar aqui manda valeu games valeu games casa da vó terreno grande né mano são três casas meus primos moram lá mas eu sou capaz de ficar com minha avó e eu tenho que sair daqui todo sábado depois das marmitas que a vó até segunda e terça de manhã vir pra casa família parabéns né quero dinheiro da vó só ela mesmo falou que o neto favorita que o neto dela é eu porque eu vou lá vou no mercado lavo louça ajudo ela faço um monte de coisa foda games nando foi na casa dos primos devia ir na das primas emoticone triste ó ó luís aqui ó dá dinheiro que eu vá na casa dos primos a casa dos primos foi boa mano o jogo top o o assassin's creed é legal né esse aqui é uma porra daria e diálogo ela também é top também o secundário aqui ó parece a diagoria ai só faltou uma legenda ao jogo só mora tua avó e teus primos nessas três casas mora a primeira casa da avó a segunda meu primo charles que a minha tia faleceu e traz a minha prima ó lá bom que esse cara aqui ele ele é bom na como é que fala? no pé né melhor pra atacar bombar o caralho foi na casa das primos é engraçadinho né mano como é que vocês estão hein o caralho o problema é que eu sou muito vesgo caminando os caras vem cá pode não ou toma a cabeça do cara todo machucado aí foge aí alegria só lucro para o nosso querido Nandão em cada casa só tem três pessoas ele pode ficar dando seus 360 de bike é devolta o terreno né sai gol o cara aqui ele acho se não me engano ele é pra poder vencer numa luta com ele eu consigo uma grande a boa acho o direito games corradaria o cara o cara correndo ah vai ter que correr atrás do cara ah mano detesta as coisas de a corrida bota aqui meu dia safado opa puta merda daí pápula né beleza pápula né beleza ontem o pai do meu padrasto arrumou o freio da frente da minha bai ele só disse pra eu não usar o da frente senão eu capoto na maioria das vezes usar o de trás os dois só usar quando tiver quase batendo em algo pra não sofrer acidente ah na realidade eu tenho que usar os dois freio ao mesmo tempo mano se usar um só o outro não freia e tudo se arromba o cara não corre não opo vai fio vai meu filho o cara é tudo isso aqui carai ah posso sacar as coisas nele só uma garrafada entendi agora tá ali pra que serve a garrafa essas garrafas aqui faz isso ai no nosso bairro alguém rouba a comida da gente alguma coisa pega a garrafa caralho ah mas pelo menos freia né ah mas pelo menos freia né tá jogando mais ou menos né tá com o daigo então esse jogo faltou uma legenda mano só o set que tem legenda só pra galera que entender o jogo não dá né vamos ver aqui zero zero assassins cristo zero 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 lá pelas duas da manhã fazerei finalmente onze horas pra zerar aquela porra a ver eu tava com raiva deus rael vai passar trabalho meu querido a dica que eu dou meu querido pra você pra você armar bastante level ter bastante dracnas é dinheiro do jogo né dracmas pode ter um navio e as tuas armas pra poder jogar se não não consegue complicado games o nando falando bom que o jogo tem legenda pra galera entender e ele clicando o mais rápido possível pra legenda sumir kkkk é é que o jogo é um jogo massa mas tem muito diálogo parece uma novela mexicana mano ah mas depois eu vou colocar no youtube também daí vocês dão uma pausada as lives que eu vou baixar depois colocar no youtube conseguiu lá seu Israel arrumar a tua tweet pra fazer live só tem que achar um jeito de ir pra frente né mas peraí posso habilidade aqui aqui tem nada pra ocupar aqui? rapaz e a rogação aqui pra baixo beleza o blitz tá muito massa mano a galera viu no episódio do blitz tá show de bola mano ah que cara quer comigo? quer dinheiro aqui? no secundário eu tô fora pega não quero comprar nada do jogo não aqui é pra cá né é legal se o povo do Yaka deve beber o japão aqui os malucos retardados dançando ali vamos ver lá da frente gente olha uma chave aqui pega o Aluid tá do lado ah tá errei lugar eu acho é pra cá né olha quanta bicicleta tem no Japão ó e elas nem tão na corrente ó eles deixam a bicicleta no chão de boa ninguém rouba nada de ninguém mas se for o Brasil tu tá lascado os jogos dão muito delay quando tu usa teclado no scroll mas tem um jogo incrível que não dá delay e roda liso no teclado sério qual é? a grande Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig até platinei o jogo né polícia tá entendeu sirena pera pera porra o que que esse cara aí piche ponto eita 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 tem outro jogo que nessa pegada um meio medieval também tem conquista também para latinar o jogo é em inglês o jogo o jogo do hot dogs também é legal né a máfia japonesa o general do jogo o daigo agora o daigo envelheceu muito mano o daigo já já jogou todos os ea coisas até o 4 não tô jogando 4 agora é o daigo vai como é que o cara tá velho me acusa dois caralho é todo hip completamente quanto dinheiro né mano eu ganhei até o jogando 4 agora eu tô jogando eu tô jogando meu cabelo pra trás com o gel boto uma roupa de boa a galera fica me caralho na rua acha que eu sou mafioso eu fui pro curso sexta-feira quando eu botei cabelo pra trás foi uma roupa estilosa o pessoal tava me olhando diferente mano eu botar um broche pra achar que eu sou da máfia é assim gente a yakuza cada máfia tem um broche no como é que fala pô na roupa social deles pra distinguir qual máfia eles são qual família porque a máfia da yakuza é dividida entre família cada família controla uma parte do japão os broches representam a família daigo 2 quem diria né daigo no yakuza 2 tu não queria ir pra máfia ele acabou indo essa só queria o mais principal do jogo agora comanda tudo daigo tem minha idade eu acho não ele tem 35 ele é mais velho que eu 5 anos casou a shibata patriarca bata fama posso patriarca fodão né não fica a cara desse maluco não mano o cara parece ser falso esses caras mafiosos puxam o cabelo pra trás e tem uma barba mais raspada mas com alguns pelos ah então é isso mano ah então é isso mano mas é quando eu boto o cabelo pra trás boto boto com a boca barba boto uma roupa estilosa o cara acha que eu sou da máfia e o dedo cortado vai gelou o dedo ah é assim né mano cada vez que tu vai errando o fracasso em uma missão eles vão cortando o dedo né e se eu cortar o dedo da mão tudo vai pra onde? vai pro pé? vai pro pé né vai do zaraki do kempashi é é bom vai do zaraki já vai do zaraki do kempashi do leech leech é muito bom aluigi diga lindo vai pra baixo vai do zaraki tem um NPC para Xbox também não sei se eu faço ah mano se eu fosse tu mano pegava uma parte dessa tu vestia era a casa das primas mano aí a gente contratava os agiotas tinha umas casas das primas pra gente porque além de tu lucrar vai poder comer a mercadoria né mano daí é lucro pra nós além de comer a mercadoria tu vai ganhar dinheiro daí se dá treta os agiotas matam os caras pra nós né mano tá de boa aí ó empreendedorismo não tá baixada né mano boa ideia mano ah daí pra conseguir a varal chegar mais fácil né mano aí ó a gente já tô achando ai 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 nosso pensamento vai longe né como é que tá o som o aluigi tá bom o som por que que esse jogo não tem legenda pra galera entender eu tô entendendo bem bem mais ou menos até agora não viu não viu o goromajima eu tô entendendo Eu botaria o Nandão pra cuidar das primas. Ele é um cara que mesmo se elas fizerem cagada, ele não bateria nelas, porque ele é um cara bondoso. E a B&G? Obrigado, lindo. Bondoso games, né? Bateria é castigo de outro tipo, né, mano? Ui! É, quero entrar em detalhe. O primeiro mortal. Varsia cuidaria das contas bancárias, porque nos vídeos deles ele mete cada calculo que só o Einstein entende. É, calculando a massa dos bonecos lá, né? Super nova. Super sônico, né? Massa, altura, quadrado, cubo, né? O som tá bom, meu querido? Dá pra me ouvir? Eu tenho que comprar aquele braço articulado pro meu microfone. Mas uma hora vai. Hum! Obrigado. No começo da live de onde tava pipocando, né? E cortando, quer dizer... Masjima-sanくらいしか... Ihará no代償となりうる人がいないんですよ. Mas, na verdade, eu também por causa da minha irmã, a gente não pode dizer que eu não posso dizer. Então, se você conseguir que a gente tenha um projeto de construção e o emprego de emprego, então, você pode acessar a nossa companhia. Pelo menos que você tenha pensado, você pode me fazer um problema. Então... A hipotenusa, então, vão para 30 metros da direita ao posto do raio da luz. Todo mundo quer um cara assim em uma gangue. Pera, mano. Para eu ter que atuar, é onde a bala... Vai a trajetória da bala para matar os caras, né, mano? Quem não quer é, cara. Puxa. Aqui é mar. Aqui é agora. Aqui é agora. Pai, só quantos diálogos esse jogo tem, meu Deus do céu. Estou pulando diálogo para ser mais dinâmico, tá, gente? Não sinto muito se alguém quer ler a história. Estou pulando. Teste de Lily. Está pronta? Tem que ir para correr atrás dela? Não. Acabar alguma coisa aqui, velho. Aqui, habilidade. Tem três, acho, né? Quem? Oh, filha. Ela vai para ser mais rápido, filha. Dá dois cruzados dentro aí, né? Baladinha Games. Aqui de novo. Posso muito devagar, muito rápido, então é retardada, não me segue. Ah, mano, qual foi? Tá bem aqui. Tá muito. Eu fico boiando nas histórias do Yakuza KKKK. Pode até ter um pouco mais, mas não tanto, né, mano? Rapaz. Pode sempre olhar o mapa, rapaz. Já tá perfeito. Um pouco mais na frente, né? Estou de metrô agora? Primeira vez que eu estou usando o metrô aqui. Entendeu? Já tá tudo dormindo ali. Eu nunca andei de metrô hoje. Rapaziada. Nem sei como é que é, na realidade. Uma chave aqui, ó. Amorou, tio. Pra cá, onde? Pra cá? Fica boa, né? Eu tenho que... Fica boa, né, querido? Eu tenho que configurar esses pontos também. Fila vai me ajudar, porque ele vai... Fazer os emojis pra mim. Parece que coloca aquele que tu criou meu. Tá boa, né, mano? Aí coloca o que? Aquela carinha lá do emoji. Só pra rir, né? Botar hidratação também, essas coisas. Vem pra cá, né? Ué! Mapa aqui. Ah, tem que comprar acessório pra segurar aqui, mano. Tem que comprar... 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 Fifi mora na sua avó, Nandão. Ah, filó. A última vez que eu vi foi no mercadinho. Vai que ela foi voando. A Fifi mora pra cá. A Fifi é a nossa amiguinha game. Kamurocho, underground. Ah, underground debaixo da terra, né? Ah, pode comprar... Ah, pode comprar coisa aqui pra guria, velho. Ah, pra roupa pra guria. Pra vim. Boa. Oh, minha fia. Le mexer. Por favor, visite le mexer. La franca? Le mexer da franca. Eita. Fifi no mercado pra conseguir umas pequenas grátis que eu sei kkkk. Né, mano? Ninguém vai ignorar uma ordem do dono da Super Fifi que consegue destruir uma cidade só peidando. Oh, louco. Deixa eu mexer. O que é? Isso aqui? Ah, velho. Eu tenho que pressionar a guria. O que é? Eu tô no encontro por acaso? O que é? Ah, não. Eu quero porradaria. Eu não quero comprar coisa pra mulher. Eu não sou gado. É tudo caro isso aqui, velho. Tá bom, minha fia? Quer mais coisa? Obrigado. Fica a todos a mais tarde. Fica a todos. Tá bom, fia? Eu ainda tava agora. Tá bom, então. Ele deixou sozinho, roubou minha grana. Tipo coisa de mulher interesseira. Ah, vou botar pra Milenia e tal agora. Pegar essas roupas aqui dos caras aqui. Aqui tá massa, velho. Dragão ali, ó. Parece Dragon Ball, Shilong. Mas tá o feriado aí, o Aloysio. Tudo bom aí? Essa aqui é gang rival ali? Eu acho que é, né? Pera, sumiram. Tá, Dust. Parece o Brasil. O cara caindo no chão. Bebum. Vai ver. Gente, caída no chão. Bebum, ó. É, mano. Corre, corre da cidade grande. A gente está distante, está só. Fazer aqui, irmão. O cara viaja bastante nesse tubo. Mas... Só para o... Antes e depois. Ah, o que eu quero saber essas coisas, velho? Botar roupa na guria. Eu quero meter a porrada. Nossa. O japonês tem cada dois dele, né? Cut. Acho que é... Engraçado. Refinado. Flash. Eu sei o que é que é Flash. E Gorgos. Maravilhoso. É pai do céu, mano. Simulador de namoro agora, é. Eu não encontro com a guria. Meu Deus do céu. O que é que eu quero saber disso, cara? Eu quero meter a porrada do... Asiático. Eu quero meter o dedo... Do Xing Ling, mano. Ainda vai babarinho, já, pá. Jogo. Aperte X mais Y mais B barra Nando jogando em controle via USB. Agora eu perdi no argumento. Agora eu perdi no argumento. Segunda piada ruim do dia. A terceira do pai de música, hein, mano? Tu quer meter o dedo onde Nandão? Ui! Que parco é esse? Só nós dedada. Só nós dedada. Isso que dá, viu? O canal do Toguro. Toguro Lins. Só nós dedada, né, macioso. Dedada na maciota. Ui! A terceira piada... A terceira piada, se graça, tu quer ir em música, hein, mano? A mulher quer dinheiro. Tá no encontro comigo e ainda quer 3 milhão de real. Ah, tá mais no cu. Vai trabalhar, mulher. Vai trabalhar, ô, chepo. Não tem como, mano. Tá mesmo? Obrigado, hein. Tem que ir, hein? Tô comendo, andando de bike, né? Fazer as entregas. Depois eu volto a comprar um suplemento também. Não tem como botar pra academia ainda, mano. Bota correria. Pô, vê se eu treino em casa também. Pega os vídeos na internet, né, lindo? Posso fazer aqueles vídeos de Yakuza? Se eu baixar a Twitch, pode ir amanhã. Acabou, né? Pode ir amanhã em games. Acabou? Não. Namorou em games agora. Eu tô jogando desse, cara. Eu tô jogando desse, hein? E a Yakuza virou o Dating Simulator. Virou, né? Virou aquele Second Life. Ele sabe que saiu do Life, que era assim, né? Fribe se escapou. Ninguém conseguiu capturar. Junas V5, ligue. Quero saber cadê... Eu peguei a chave. Vai. Cadê aquelas... Carpa de dão. Seleman. Como é magro, o que que é? Quero saber... Cadê... Criar armário de chave. Colocar essas chaves aqui. Eu não vou dar esse maluco, não. Japão é assim. Vai na rua. Geralmente vai pedindo dinheiro pra ti, mano. Tá achando que é Brasil também agora, né? Vai na rua. O mundo fica pedindo dinheiro. Ajudar quem dá mesmo, né? Quem pode, mas não dá pra todo mundo dinheiro. Até aí não, né? Opa! Ah, não. A chave que era aqui é... O armário. Aqui mesmo, ó. Achei. É, mano. Aqui é o tal armário, ó. Coleta aquelas chaves do chão, ó. Tu usa pra abrir esses armários aqui, ó. Quer ver se te dá item, ó. De cura. Saber, ó. Onde é que tá... Aqui mais ou menos, ó. Pelo mapa, ele tá... Tô aqui, ó. Cadeado, ó. Tem tipo um cadeadozinho aqui, ó. Perto do save, ó. Não andam abrindo os armários. Oi, amiga. Oi, mega. Descobrindo aqui agora. Vai ficar tipo um... De vizinho ali, ó. Vai ficar tipo um cadeado ali agora. Descobrindo aqui o armário. Você quer mexer a porrada aí, ó? Até é bom. Fica comigo. Quero falar aí, fi. Boa noite, Nando. Como tá aí, Alive? Oi, meu querido. Boa noite, lindo. Tudo bem. E aí, mas você tá... Bom feriado pra ti, meu lindo. Descobrindo Yakuza? Toma. Toma. E o Poké, lindo? Muito feio de óculos. Já sou feio, né, mano? Mas fazer o que, né? Aí sim, né, mano? E no Brasil é... É feriado. E ainda é quarta-feira. E aí em Portugal, os caras tem aí, mano. Ah, tu falou que é da França, né? Toma. É essa aqui. Toma. É, o life aumenta... Quanto mais tu pega a experiência, bate com os caras. Melhor, né? Nada, Nandão. Eu só esqueço como você é sortudo por ter um cabelo gigante que não bate no olho. Ah, bateu a ideia. Bateu. Eu pentei pro lado, né? Eu quero ver se eu deixo um pouquinho mais crescer, né? Crescer mais um pouco. E eu vou ver se eu... Aliso ele e faço aquele estilo Asa Delta. Fazer que nem uma Gima. Caralho, irmão. Aqui no Brasil nem é cinco horas ainda, ué. É, aqui é cinco horas, mano. No Brasil é cinco horas games aqui. Aqui não vai restaurar meu Windows. Valeu. Quero ter vindo aí, meu querido. Seu cabelo de encaracolado vai pra liso e nem fica feio. O cabelo do blusão é tão doido que fica feio de todo jeito. Puta gang no... Ah, mano, o blusão lá, cara. Aquele Matheus Helling, o Bulli, sei lá. Foi ajudar o blusão. Fez o baita no estilo corte. O cara ficou bonito. E o blusão se acabou, né, mano? Daí dá não, né? É que o cara não se cuida, mano. Tá vendo a live hoje, Levi? Muito legal. Eu só tô fazendo só na roxa agora. Eu vou baixar a live com a banda vermelha. Esse cara é bom de lutar, mano. É só usar a perna só. Caramba! Ó, mano. Legal o povo ali. Foi legal, né, mano? É o Rex Lash. Ele é o Alex Levy. Do YouTube. Ele é lá da França. Né, meu querido? Tenta bajarar pro mundo todo. Legal, né? Olha, nem quer pra ir agora. Ó, que chique. Já tem monté, meu Ju. Já tem monté, meu chua. Nossa, né, mano? Aí é. Mapa, mapa, mapa. Vai beber vida aí, meu lindo. Bora. Eu acho que é assim, facinho. Dá dinheiro pra mim no jogo? Caramba! Essa é massa, né? Essa grinha quer agora. Quer outra roupa? Quer lingerie? Ih, quem que ela quer? Que bom, né, mano? Prova a gang rival, o cara tá dando... Ah, não. O cara é gordinho, parece... Ainda tá cagado, velho. O cara é todo engraçado, mano. Ah, de novo. Comprar essa patricinha. Comprar roupa. Ó, chatice. Essa mulher tá querendo receber um golpe do Chaves. Vai pegar um pé na cabeça e te jojo. É, mano. Por aqui, né? Deu, hein? Tá bancando mulher, mano? Mulher não é nada minha? Qual foi? Qual foi? O cara da máfia fazer isso aqui? Foi de boa. Pra vocês. Tem vlog aí? Por que tu vai nesses vlogs, lindo? Aí, batendo os caras pra pau de nível. Tô com o saco. Sai. Sai, ei. Ah, tá. Uai, esquiva com o RB. Meta não, canal do vlog, lindo. Toma. Vai. Vai perto. Vai, caralho. Saca, rapato. Tá. Falou, engenheiro mortal. Falando em bater em mulher, tem um porno que até hoje faz uma covardia dessa sem motivo. É, mano. Tudo covarde, Sérgio. Ó, que eu... Peguei ponto aqui. Mas não peguei experiência não, né? Pede. Ah, a gureta, a gureta atrás de mim agora, né? Ah, tem outra chave aqui, ó. Chave aqui, ó. T1, lá no armário. Até você sabe onde é que é, né, gente? Aqui na pausa, vamos no mapa, ó. Tá aqui, ó. Tá adiadinha aqui, ó. Tá adiada aqui, ó. Esse aqui é pra... Armário da chave, isso. Não porque... Eu não sou um mordomo, não minha filha. Né, Manu? É isso mesmo. Posso colocar o link do vídeo aqui, se vir, se quiser. Pode! Deixa eu ver se consegue, porque a saudade colocar quem é DM... Deixa eu ver se consegue, lindô. Ó, gente educada que nem o Levi, ó. Pergunta se pode colocar, né? Tem gente que coloca sem pedir? Pera a cabeça. Um salve para o Nando da Batata. A não-pera é Nando Tabajara. É, teve que escrever o Nando Batata uma vez pra mim. Sabia meu nome? Foi errado, Games. Opa! Tá aqui, né? Uma tricinha aqui, de volta de conta, velho. O nome não, né? O nome do canal, né, lindo? O canal Games, né, meu parceiro? Obrigado. Obrigado. Só vim comer uma coisa diferente, velho. Eu jogo sempre esse jogo. Dá vontade de comer comida japonesa, mano. Não é seu nome. Não. Minha vida foi uma mentira. Ah, pô. Quando já se viu alguém se chamar Nando Tabajara, né, mano? Faz ideia. Será que vai de fuita é tudo caro, né? Comprar um Hama, Intemaki, Yakitoba, Sushi... Por isso que é foda tu jogar jogo japonês. Eu pesquisei e existe esse nome, KKKKK. Tabajara é nome de uma tribo indígena. É um lugar de Rio, São Paulo, se não me engano. Não se beijaram. Tem um filme de time de futebol até. Oh, me dá boa do cara, hein? Quem diria? De mendigo. De mendigo a... Yakuza. A namorada até. Tô notando aqui os capítulos, aqui, mano. Pra separar as partes do episódio. Eita, Nandão, sabe até a origem. É? Tá bem, né, mano? E claro, né? Caceta do planeta também, até. 5 anos, eu não me engano. Falou em Gimeiro, o mortal. Esses dois têm um narigão. Não sei como não bateu o dele com o dela. Né? Carigão Games. Botou Luciano Huck, né, mano? Pra quem... Vamos. Beleza, pode deixar que eu vejo o Nindo. O Nindo não faz live aqui, não, né, mano? Olha os caras. Dependei dela dos carinhas, né, mano? Olha lá. Bora! Olha esse cara com uma arma aqui, ó. Ow! Olha o meu fato. Vamos, Gimeiro, o mortal. Só agora que eu percebi que quando tu falava casa das primas era outra coisa. Eu achando que era das primas de família. Eia! Ah, vai! Sério que tu falou? Achou que é agora só. Vai... Ah, engraçadinho. Pega o baú. Taca. Ah, meu pai do céu. Deixa eu bater com o banco, caramba. O cara é bom, né? Não atira em mim. Toma! Ora, ora! Porra, não é minha que vocês chamam diferentes, né? Não dão cá, 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 cá. Tu chama como? Ah, não é minha que vocês chamam diferentes, né? Vai lá. Mas não! Pega a arma ali, fio. É só que o corpo desaparece, velho. Repara. Os armas no jogo é muito roubado, velho. Padaço gay. Fui cá seguro, né? O cara lá atrás que vai tá maluco lá, mano. Olha só os dois lá atrás, ó. Caraca a bolsa, o outro segurando. Tá tentando ficar em pé, ó? Tá mijando o que tá acontecendo, mano? E agora... E agora... Cheia... O capítulo vai até... Quase horas... Nove minutos... Tô... Tô parando na live pra o pau no YouTube, tá, gente? Então... Tô ficando aqui. Tô... Tô... Tô...